Olá, eu sou o Anderson De Vito, supervisor das soluções agrícolas na Exmovox. Estamos aqui fechando o segundo dia na AgriShow 2022. Muitos negócios acontecendo, muitos clientes conhecendo as nossas soluções. Se você não conheceu nossas soluções, não conheceu nossos drones, vem para cá, vem para o nosso canje. Estamos aqui até sexta-feira. Te espero! Transcrição e Legendas Pedro Negri